Vamos lá agora para Campo Grande, conversar com a Giovana Dalzacri, porque ela vem trazendo um panorama para a gente. Ô Giovana, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Bom, eu sei que você vem trazendo um panorama sobre a situação do Emosul, né? Enfim, as doações de sangue e os bancos de sangue aqui no Estado. Qual que é a situação atual aqui de Mato Grosso do Sul? Olha, a situação bem crítica atualmente aqui no Estado, os estoques da tipagem O positiva no Emosul, que é o Hemocentro coordenador aqui de Mato Grosso do Sul, estão zerados e com isso o Emosul então não consegue atender os hospitais do Estado. Inclusive, Rúdio, o Emosul fez um apelo aos doadores na última sexta-feira para doação, não só da tipagem O positiva, como de todas as tipagens sanguíneas, já que, segundo o próprio Hemocentro, os estoques vêm sofrendo grandes quedas e eles então não conseguem se manter dentro dos limites seguros desde o início da pandemia. E essa situação tem se agravado nos últimos dias por conta desse período de tempo mais seco e o aumento consequente das doenças respiratórias que afastam os doadores. Além disso, agora, com o avanço da vacinação contra a Covid-19, há aí um tempo de espera específico para quem se vacina doar sangue. Lembrando que para quem tomou a Coronavac, deve esperar aí 48 horas, então, para doar sangue e para quem tomou AstraZeneca, Pfizer e Janssen, a espera é de 7 dias. Além disso, outros requisitos aí para doação de sangue são ter 55 quilos, ter também entre 16 e 69 anos de idade, além de ir bem alimentado e bem hidratado ao local, então, para realizar esse ato, né, que é um ato de solidariedade que salva vidas. Udi? Giovana, obrigado, viu, pelas suas informações, informação importante, viu, gente? Eu sempre falo aqui da importância da doação de sangue. Eu sou adorador de sangue desde os 20 anos, já está indo para 15 anos que eu faço doação de sangue e alguns mitos, né, tem gente que acha que tem que ir em jejum, que tem que... Enfim, tem alguns requisitos, mas chegando lá, você vai ser orientado, vai passar por uma triagem, um questionamento, responde as perguntas com sinceridade, com honestidade e doe vida, não é nem só doar sangue, não é de onde você pode salvar até 4 pessoas, 4 vidas com uma doação de sangue. Giovana, minha querida, um forte abraço para você, obrigado pelas informações aí da Capital.